Eita menino, essa é pra machucar os corações viu A noção também pra toda a turma da Fazenda Paulista Meu parceiro Marcos Nazário, tamo junto E já que a gente chegou ao ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Por que manter o nosso compromisso? Amor, dor, por ano de verdade Aceita meu pedido de amigo Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com sua irrevoada Porque meu coração ainda é teu Não, não posta nada Retiro o dedo e o celular Eu não tô pronto pra tanta poada E deixa eu te superar Eita mulher maivada Deixa eu te superar, tá certo? E um alozão também para o grupo em minutos da malhada Abraço do Raquel E já que a gente chegou ao ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Por que manter o nosso compromisso? Amor, dor, por ano de verdade Aceita meu pedido de amigo Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com sua irrevoada Porque meu coração ainda é teu Não, não posta nada Retiro o dedo e o celular Eu não tô pronto pra tanta poada E deixa eu te superar Não, não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com sua irrevoada Porque meu coração ainda é teu Não, não posta nada Retiro o dedo e o celular Eu não tô pronto pra tanta poada E deixa eu te superar A lousão pra toda o cubo da engarra Eita mulher Não beijo outro na minha frente não, tá certo? Eita minha turma Olha o váquer chegando aí Estou indo pra São Paulo no peito uma dor Deixei minha morena no interior Estou aqui em São Paulo e tô contando as horas De pegar meu avião e logo me embora E ver meu amor Estou com a saudade de uma vaquejar De pegar minha morena e dançar colado E depois fazer amor Fazer amor Fazer amor E o vaqueiro, e o vaqueiro se apaixonou Pela morena linda do interior E o E o E o vaqueiro, e o vaqueiro se apaixonou Pela morena linda do interior Oh Coisa ruim é sofrer por amor Eita seu menino Coisa ruim é sofrer por amor Estou indo pra São Paulo no peito uma dor Deixei minha morena no interior Oh Oh Estou aqui em São Paulo e tô contando as horas De pegar meu avião e logo me embora E ver meu amor Estou com a saudade de uma vaquejar De pegar minha morena e dançar colado E depois fazer amor Fazer amor Oh E o vaqueiro, e o vaqueiro se apaixonou Pela morena linda do interior Oh 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 E o vaqueiro, e o vaqueiro se apaixonou Pela morena linda do interior Oh 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 Coisa ruim é sofrer por amor Alô Mando o vaqueiro, meu compositor moral Que composição é essa, vaqueiro? Pela morena linda do interior 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 Que faz um festival verdadeiro Que faz um festival verdadeiro Alla emprega de plan E é no trem do vaqueiro que a festa fica melhor Gando rolando na fase, chega e fala o mocotó Nos falta as melhores bandas E o vaqueiro é quem comanda fazendo o trem do voo E pra festa fica melhor, dobra sem noro diz mais Foi a pedra do ano, melhor que o nordeste faz Vamos dar de mão fechada, vamos arrojar a boiada São seis dias, foi morando Ave Maria, menino Eita, porrozão Eita, seu menino Olha o vaqueiro chegando aí mais uma vez Essa é a minha vida, essa é a vida de gato Correndo a vaquejada e botar bolho no chão Todo final de semana eu selo o meu cavalo E vou pra vaquejada, essa é minha paixão Essa é a minha vida, essa é a minha paixão Correndo a vaquejada e botar bolho no chão Todo final de semana eu selo o meu cavalo Eu vou pra vaquejada, essa é a minha paixão E quando eu chego a mulherada grita forte assim Eu troco alguns olhares com a dor e a morena O coração no peito chora de felicidade Eu amo de verdade, essa é a minha paixão Eu sou vaqueiro sim, eu sou vaqueiro, sou pião Eu amo de verdade, essa é a minha paixão Eu sou vaqueiro sim, eu sou vaqueiro, sou pião Eu amo de verdade, essa é a minha paixão Eu sou vaqueiro sim, eu sou vaqueiro, sou pião Eu amo de verdade, essa é a minha paixão Eu sou vaqueiro sim, eu sou vaqueiro, sou pião Eu amo de verdade, essa é a minha paixão Essa é a minha paixão Essa é a minha vida, essa é a minha paixão Correndo a vaquejada e botar bolho no chão Todo final de semana eu selo o meu cavalo Eu vou pra vaquejada, essa é a minha paixão E quando eu chego a mulherada grita forte assim Eu troco alguns olhares, valor e amor No coração no peito, chora de felicidade Eu amo de verdade, essa é a minha paixão Eu sou vaqueiro sim, eu sou vaqueiro, sou pião Eu amo de verdade, essa é a minha paixão Eu sou vaqueiro sim, eu sou vaqueiro, sou pião Eu amo de verdade, essa é a minha paixão Eu sou vaqueiro sim, eu sou vaqueiro, sou pião Eu amo de verdade, essa é a minha paixão Eu sou vaqueiro sim, eu sou vaqueiro, sou pião Eu amo de verdade, essa é a minha paixão Eu amo de verdade, essa é a minha paixão Eu amo de verdade, essa é a minha paixão Eita mulher, só o tempo é que vai ser Se o que a gente vai rodar Repertório novo do vaqueiro O tempo é quem vai dizer Se um dia você vai rodar Amor, eu estarei aqui Te esperando no mesmo lugar E passe o tempo que for Pra sempre será meu amor E passe o tempo que for Pra sempre será meu amor É triste viver de lembrança Recordando o amor que se for E o tempo não trará de volta Se o destino separou nós dois É triste viver de lembrança Recordando o amor que se for E o tempo não trará de volta Se o destino separou nós dois O tempo é quem vai dizer Se um dia você vai rodar Amor, eu estarei aqui Te esperando no mesmo lugar E passe o tempo que for Pra sempre será meu amor E passe o tempo que for Pra sempre será meu amor É triste viver de lembrança Recordando o amor que se for E o tempo não trará de volta Se o destino separou nós dois É triste viver de lembrança Recordando o amor que se for E o tempo não trará de volta Se o destino separou nós dois Olha o vaqueiro chegando aí Pra apaixonar os corações, viu, menino Repertório novo e diferente E do que adianta eu ter um cavalo E do que adianta eu ter um carrão E do que adianta ter fazenda e gás Se não tem uma dona do meu coração Mas ela foi embora, eu fiquei com saudade Até o meu cavalo tá sofrendo e sabe Sem amor é zero na conversão Até a moça da cidade voltar pra o sertão E volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem te ver na vaquejar E volta meu amor, te amo demais E vaqueiro sem mulher chora E você em cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem te ver na vaquejar E volta meu amor, te amo demais E vaqueiro sem mulher chora E você em cavalo não cai E o que adianta eu ter um cavalo E do que adianta eu ter um carrão E do que adianta ter fazenda e gás Se não tem uma dona do meu coração Mas ela foi embora, eu fiquei com saudade Até o meu cavalo tá sofrendo e sabe Sem amor é zero na conversão Até a moça da cidade voltar pra o sertão E volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem te ver na vaquejar E volta meu amor, te amo demais E vaqueiro sem mulher chora E você em cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem te ver na vaquejar E volta meu amor, te amo demais E vaqueiro sem mulher chora E você em cavalo não cai Música Estou aqui Hoje, hoje, hoje estou aqui Estou aqui Hoje, hoje, hoje estou aqui Hoje, hoje, hoje estou aqui Hoje, hoje, hoje estou aqui Hoje, hoje estou aqui Estou aqui Hoje, hoje, hoje estou aqui Hoje, hoje estou aqui Estou aqui Estou aqui